Há cinco meses que a Carla aderiu à moto elétrica e ela está satisfeita com a economia. Estou super livre de todos os impostos de carro, de combustível, por isso que eu optei pela motinha elétrica. A minha energia não aumentou nem 10 reais. Tem tanta gente aderindo a esse tipo de transporte que a moto chega aqui na loja assim, desmontada, pronta para ser montada. Claro, todo mundo querendo correr do alto preço dos combustíveis. A moto é montada dessa forma aqui, só que ela já recebe a plaquinha justamente por causa do preço da gasolina e do etanol. Para esse tipo de transporte tem até fila de espera. Antigamente a gente vendia em média 15 meses, agora a gente já ultrapassou esse número e a tendência é aumentar cada vez mais porque a procura está muito grande. Outro que já procurou uma maneira mais econômica de se locomover pela cidade foi o Alexandre. Além de economizar com combustível, ele também cuida da saúde indo ao trabalho de bike. Saúde com economia, eu estou conciliando isso. Segundo uma consultoria britânica, o Brasil é hoje um dos países mais caros do mundo para se manter um carro. E isso não inclui somente os custos com combustíveis não. Manutenção preventiva, corretiva, lavagem, estacionamento, a própria compra do carro e a depreciação desse carro. E quando a gente coloca na ponta do lápis também o que deixou de ganhar, se tivesse aplicado esse dinheiro que você investiu no carro, de fato a gente chega à conclusão de que não vale a pena ter um carro hoje. De janeiro até agora, o preço da gasolina aumentou 51%. Já foram nove reajustes. Por isso que eu optei pela moatinha elétrica.